Meu Deus, que bom estar aqui na Zona Oeste com vocês, que alegria! A gente entrou na Zona Oeste e a 93FM foi tão recebida por vocês e é uma alegria poder estar nesta noite representando a Rádio 93FM, que é a Rádio do Pobre de Deus, representando todos os locutores da 93. Todo mundo mandou beijos pra vocês, tá? E hoje, culto especial, né? Dia das Mães chegando, e eu vim aqui pra abraçar também todos vocês. Eu faço o ritmo 93, o pediu tocou. Quem ouve o pediu tocou no meio-dia? Que legal! Olha só, às sábados tem os 11 da manhã, o Clubinho 93 comigo e o Garajapó. Quem já ouviu? Ah, então tá certo. Eu quero apresentar também a equipe 93, né? Só tem gente bonita na 93FM, tá, gente? Eu quero começar apresentando a nossa querida Andréa Maia, que é diretora da 93FM, aquela loura bonita. Fica em pé, Andréa. Todo mundo quer te ver. Eu gosto. Inteligente, mano, olha que loura inteligente. A Marcela Bastos é essa moça que faz a dica de beleza comigo, ó. É ela ali que dá dicas. A Viviane é a negra mais linda da 93FM. Muito linda, mas é casada, tá, irmãos? É, assim, toda a equipe, né? Tá o Paulinho ali, a Fernanda Paulinho, que é a assessora do deputado. Deputado, toda a equipe 93FM, fica de pé, por favor. O Jair Cardoso tá lá na técnica, todo mundo. A Patrícia tá lá fora. Alexandre, motorista. Todo mundo da 93FM, fica de pé, por favor. Isso. Vai lá. Paulinho, você também deve ficar, o pessoal do gabinete. Glória a Deus. Amém. Pastor Carlos tá aqui em cima. Vamos aplaudir o Senhor pela vida dessa equipe, abençoada. Vamos abençoar vocês, ó. Beijo no coração. E até amanhã. Meio dia com o Pedro Tocum. Obrigada.